Fala galera, beleza? Pessoal, galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as profissões, beleza pessoal? Galera, já tem outros vídeos aí sobre profissão, tá? E aí eu tô atualizando esses vídeos com esse vídeo aqui, tá? Tô com a continha aqui que eu tô ajudando os iniciantes aí, beleza? Tranquilo, tô fazendo os vídeos, várias lives, várias lives aí no canal, tá? Tá nas playlists, as lives próprias pra vocês iniciantes. Eu preparando essa continha aqui do nível 1, do início aí da campanha até o nível 5 pra vocês conseguirem se desenrolar aí no jogo, porque tinha muita gente travando aí, beleza pessoal? Pra ajudar vocês aí, tá? Então isso aqui também vai servir para os jogadores aí mais antigos também, tá bom? Então a gente vai fazer... Vamos responder uma pergunta aí que tem muita gente perguntando aí. Qual a melhor profissão pro Life After, né? Qual a melhor profissão aqui pro jogo, mano? Mano, só se informar pra vocês aqui o seguinte, que eu tô aqui numa guilda, tá? E aqui, esse centro aqui pra vocês que estão iniciando, é tipo o centro como se fosse a 101, só que é mais deserto, entendeu? Só que é o acampamento aqui, entendeu? Da guilda. E aí aqui dentro da prefeitura tem a NPC, a Jéssica aqui, ó, tá? A NPC da profissão, tá? Você vai encontrar ela lá na Câmara do Comércio, na 101. Isso pra quem não tiver guilda, tá? Pra quem tiver na 101, você vai encontrar ela também lá na 101, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. Você entra naquele primeiro prédio do lado direito, onde tem uma mulher e um homem no balcão, você sobe as escadas, ele tá lá no primeiro piso, tá? Numa porte aqui, você vai entrar do lado esquerdo, beleza? E aí vocês vão escolher a profissão lá. Galera, é o seguinte, vamos ver as profissões aqui que tem, vamos? Ó, a gente tem a profissão aqui, a gente chama aqui, ó, de lenhador, né? Coletor de madeira aí, loja, né? O minerador, né? Coletor de pedra aí, né? Temos o coletor de ramp, né? Que é esse picker aqui, né? Temos esse ferrismiker, né? Isso aqui é o gummaker, que é o armeiro, mano. O armeiro, beleza? Esse aqui é o famoso armeiro, beleza? Temos também o costureiro também, o famoso costureiro, que trabalha com armaduras, beleza? Aqui é o que trabalha com armas, aqui é o que trabalha com armaduras, tá? E também temos o estufador, né? Que a gente chama aqui, essa profissão de estufeira aí, estufador, entendeu? Que trabalha com a questão de produção de fertilizantes, né? Tipo isso aí, e outras coisas também que ele fabrica, ó É tipo um artesanato, tipo isso Ele fabrica aqui essas peças aqui de coisa, os abajus, ó Entendeu? Pra enfeitar a casa, entendeu? Várias coisas aqui, mano Então vocês percebem aqui logo de cara que nós temos três profissões aqui embaixo, mais, né? Que é o rifleman, né? E temos o sniper e o... Esse guerreiro aqui, que a gente chama o guerreiro, né? Então, galera Essas três profissões de baixo Elas não tem itens exclusivos pra vocês venderem, tá? Elas são voltadas pra combate, beleza? Eu não recomendo essas profissões, tá? Por quê? Por quê, pessoal? Ela não tem item pra você vender Daí que você vai precisar comprar um lança-granada E aí, a profissão ajuda muito você a ganhar gold Você ficar rico no jogo, entendeu? A profissão ajuda demais E aí, com essas profissões, você não vai conseguir vender muita coisa Muitos itens Você não vai vender Você não vai ter itens exclusivos pra vender Que são os itens que mais dão dinheiro, entendeu? Aliás, mais dão gold Entendeu? Então, aí, só pega essas profissões aí Quem quer upar a conta pra combate apenas, entendeu? Mas aí já fica a dica aí Até pra te comprar as armas boas Vai ficar bom Eu preferia pegar uma dessas daqui de cima Né? Que aí me dá gold E eu poderia comprar a arma que eu quisesse E ia ficar bom em combate, entendeu? Então, mas aí vocês vão seguir esse raciocínio de vocês Eu só vou dar as dicas aqui, velho Tá? Pra vocês escolherem a profissão de vocês Todas as profissões são boas Tá bom? Todas tem o seu... Depende de você O que você quer Tá? Mas, com questão de... De venda, de ficar rico É isso que eu vou estar dando a dica aqui Tá? Pessoal, essas três profissões... Essas profissões aqui de cima Essas três aqui, ó Que é coletor Tá? Coletor de madeira Coletor de pedra E coletor de rempe Tá? Elas tem... Os itens exclusivos dessas profissões Vocês vão coletar nos mapas E já vão poder colocar pra vender No mercado, tá? Você coleta da planta lá Da planta especialzinha do mapa, né? E aí já pode pegar direto E colocar pra vender Isso é uma coisa muito boa Entendeu? Você não vai precisar pegar e fabricar outra coisa Com aquela coisa ali Tá? Ou então comprar a coisa de outra pessoa, né? Pra fabricar aquilo dali Pra vocês poderem vender Não precisa Vocês vão pegar o item exclusivo de vocês Direto do mapa E já vão colocar pra vender Isso é bom demais, entendeu? É, tem menos trabalho, né? Vocês não vão ter o trabalho só de colher, né? Então, o seguinte E as outras profissões aqui, tá? Essas outras profissões Vocês vão É... Precisar comprar Os itens exclusivos Tá? Dessas três outras profissões Pra vocês fazerem Os itens exclusivos de vocês, tá? É... Há profissões que tem Mais itens exclusivos São É... É o... O armeiro, né? Que a gente tem Esses sacos aqui Que esses sacos São pra vocês fazerem É... É... Evoluir a mochila De vocês Pro nível 5 Pra caber mais coisas Pra quem ainda não sabe Como é que faz isso Tem vídeo aí no canal Só procurar Tá? Tem o tecidozinho aqui também Né? Logo de cara aí, né? O tecidozinho aqui Que a gente vai É... Liberar primeiro Né? E você vai Vender bastante Esses tecidos aqui Tá? Esse daqui é mais ruim De vender Tá? O sacozinho Ele é 30 e poucos Mil de dinheiro Mas é mais ruim De vender Aí eu Teve vezes que eu demorei Um mês pra vender o meu Tá? É bem mais ruim De vender ele Porque também Tem muita gente Que tá comprando muito Prefere comprar os drones Pra colocar as coisas Do que expandir a mochila Tá? É... Tem esse outro item Exclusivo aqui também Tá? Que é uma Linhazinha vermelha Que serve pra fazer Armadura E várias outras coisas Tá? E ela é bem cara Tá? E ela vende bem Tá? Ela vende bem É... Temos... É... Faber... É... Esse daqui também Tem esse novo item aqui Né? Também Tá? É outro item exclusivo Beleza? Ele vende bem também Vende bacana E esse daqui Foi o último que saiu Aqui Eu acho que é esse aqui Foi o último que saiu Tá? Só que Ah Alberto Eu vou pegar a profissão aqui Já vai vir liberado Esses itens Tudão Não mano Não vai vir liberado Véi Tu vai precisar gastar Ouro Tu vai precisar gastar Dinheiro Tá? Skill point Pra tá evoluindo a profissão Vocês podem ver Bem aqui embaixo De craft expert Aqui ó Expert Acho que é expert Né? Craft expert Tem armory 1 Né? Então A... Você quando você vai pegar As profissões Você pega A profissão nível 1 Tá? Aí depois você vai Nível 2 Aí vai liberar Outro item especial Você vai pegar Nível 3 Liberar outro item especial E liberar nível 4 Liberar outro nível especial Tá? É dessa forma Que vai acontecer Aí vocês me perguntam Qual a profissão Essa outra profissão Goomaker Também tem bastante Itens especiais Tem esse Esse aqui Tem esses aqui São os plásticos Tem esse Telpeper Também Tá? Tem bastante Ah E além do costureiro Também tem essa Tem essa daqui Que é o Que é as mochilazinhas De costa Tá? Tem umas 5 mochilazinhas Que vocês podem fazer Ela vende Não vende muito Também assim Não vende Ah Eu Principalmente as que eu fiz Não vendeu assim Demorou eu vender Vendi Mas demorou eu vender Entendeu? Então É o que eu indico Mais fazer Nessa profissão São esses Outros Eles aqui Né? Que sai mais Né? Sai bem mais E também Vocês podem ver Fazer armadura Para vender Vocês vão ter Essa armadura Aqui também Que pode botar Para vender E vão ter Benefícios Em armadura Tá? Armadura vai durar Mais e tal E tal Isso aí E a de armeiro Também As armas vão durar Mais e tal E tal Isso aí Tá bom? Então agora Eu vou perguntar A pergunta Que quer calar Né? Qual profissão Escolhi? Né? Pessoal A dica que eu vou dar É o seguinte Para vocês saberem Qual a profissão Pessoal Primeiro Você vai depender Do servidor De vocês Tá? Tem muita gente Pegando armeiro Muita gente Pegando Costureiro Aqui no meu servidor Que é o Miska Entendeu? Só que pessoal A gente tem que escolher A profissão Que tá em falta Tá? Porque Pro jogo Ficar equilibrado Tá bom? E a profissão Que tá em falta Aquela que tem Itens exclusivos Véi Cara Ela vende Ela vende muito Muito O cara Ficar rico Ficar rico rápido Por causa disso O item Tá em falta Cara O cara Mal coloca Aqui O cara Já vem Compra Teve vezes Que eu fiquei Aqui Galera Foi quase Um Meio dia inteiro Aqui Mais 5 horas Pra conseguir Comprar item Exclusivo Do Ramp Que não tinha O coletor de Ramp Não tinha Tá? É difícil faltar Item do coletor De madeira E do coletor De mineiro Entendeu? É difícil Só quando Entra uma nova profissão Né? E então Aqueles últimos itens Da profissão Nível 4 Né? Que custa Que custa mais Aparecer Então o negócio O segredo É vocês virem Ó Vamos ver aqui Os itens exclusivos Dos caras Ó Vamos ver O do madeireiro Primeiro Tá? O item exclusivo Madeireiro Esse daqui Né? Olha só Vocês podem ver Aqui o valor Que tá custando Um item Desse aqui Né? 59 aqui Que eles estão Vendendo Né? E 20 Vocês vão Coletando 20 Já pode botar Aqui Já vai ganhar Mil e pouco Mil e pouco De ouro Aqui, né? Só que tem um desconto Também do mercado Né? Tem isso também Beleza? E Ah Vamos continuar Aqui ainda Não terminamos Aí tem Aí Essa é a primeira Essa é a primeira O primeiro item Exclusivo Né? Da profissão De coletor De madeira Tá? Ó Tem 54 itens Tá? Essa É a É a Número 2 Né? O item número 2 O item exclusivo Número 2 Aí tá 3.675 20 unidades Né? Uma Uma unidade Apenas Tá? 184 Tá? De gold É... Lembrando que eu tô olhando aqui Pelo... Pela TV Aqui da guilda Entendeu? Se você for numa cidade comercial Você vai comprar mais barato Tá? Já tem um vídeo mostrando aí Como é que vai pra cidade comercial Tá? Então galera Tem outros itens que entraram agora também Que são os itens especiais Eu creio que é esse daqui Que tá em falta E esse outro aqui Tá? Porque são... É... São... São 4... Não, mas na verdade Na verdade Começa Do nível... É... Do nível 3 Aí vocês vão ter que upar Nível 3 A habilidade pra conseguir pegar Esse primeiro item aqui Pra vender Entendeu? Tem que pegar o nível 3 Aí começa nível 3 Aí vai nível 4 Tá? E... Se eu não me engano Tem um desses Deixa eu... É porque não tem aqui Não tem nem como eu olhar Não tem nem como eu olhar Aqui Só eu olhar lá Na profissão lá Do outro lado lá Tá? E eu nunca fui a... Loja Eu não sei Tá? Mas essas profissão aqui Vocês podem ver que tem esses itens Que estão em falta aqui Se eu não me engano É um desses dois itens aqui Que é o item exclusivo do... Do... O outro item que saiu aqui Nível 4 Se não... Então pode ser esses dois aqui também Debaixo Tá? Tá em falta aqui Tá? Mas é por causa da profissão galera Pra... Pra chegar na profissão Nível 4 Pessoal É muito ralado É muito sugado Ah não galera Para aí Para aí Para aí Olha Não... Não... É... Teve uma... Eita É mesmo galera Ó É tipo... Tá tipo nível 5 Agora mano Então deve ter esse outro item aqui Deve ser também Tá? Deve ser isso aí mesmo Beleza? E tem exclusivo também A gente vai já ver Seder Leves Pnecon Sei lá Vamos ver agora aqui O do Mineiro Tá? Vamos ver o do Mineiro aqui É... O do Mineiro Primeiro é esse aqui O silicone Tem 79 E aí A unidade Tá custando 113 E ó 20 Vocês vão comprar Por 2.268 Tá mais caro Do que o do Mineiro Mais valorizado Bem mais valorizado Aqui do que o do Mineiro E olha que tem bastante Entendeu? Aliás Do coletor de De madeira Tá? É isso que eu quis dizer É... O segundo item É esse item aqui Tem 34 Aqui apenas 20 Vocês vão comprar Por 3.234 Acho que parece Que o item lá Do madeireiro Ganhou esse aqui E tem um cara Que até botou Mais barato Galera Nunca bote mais barato Bote o valor Bom Pra não Desvalorizar O seu produto Tá pessoal? E também Estamos em falta Aqui mano Tá em falta Aqui também Se eu não me engano É esses dois aqui Também Os outros dois itens Do minerador Tá? Também tá em falta Por causa disso Que eu falei pra vocês Profissão Também Apareceu aqui Os caras já compram Tá? E se esses dois aí Galera Esses dois Minerador E o coletor de madeira Eles tem bastante Aqui no servidor Mísca Tá? Se esses dois aí Tá faltando Imagina esse aqui Mano Olha só Como é que tá O estado aqui Tá? Ah galera Me perdoem Me perdoem Eu não tô no servidor Mísca Desculpa aí pessoal Não estou no servidor Mísca Eu tô no servidor Redwood Por isso que eu tô achando Muito estranho Isso aqui mano Entendeu? Porque o Kenneth Best Lá no servidor Mísca Tem muito Tá? Então me perdoem aí Eu tô no servidor Da continha nova No Redwood No servidor novo Até o Kenneth Best Aqui ó Do coletor de Ramp Pra vocês verem O coletor de Ramp Pessoal É praticamente Em todo servidor Ele fica em falta Porque a galera Olha assim E não dá muito valor Entendeu? Então ó Olha aí Olha só Tem esse ó Os outros lá Ainda tem né Mas olha ó Tem esse Tá em falta Esse outro aqui Também é do Coletor de Ramp Tá? Também tá em falta O primeirinho O primeirinho Do coletor de Ramp Cadê? É o RampStam Cadê o RampStam? Hum Cadê o RampStam? Tá aqui ó JuntoStam aliás Tem 47 aqui ó Olha só Tá bem valorizado também 3 mil Esse aqui é o primeiro Tá? É o primeiro item aqui ó Tá 3 mil É 20 unidades Aqui dele Tá? Aí Esse aqui não é item especial não Eu acho que deve ser Esses daqui tudinho ó Deve ser do coletor de Ramp Tá? O Kenneth Best galera Eu cheguei a comprar ele lá no Miska Até por 6 mil de Gold Aqui com certeza vai tá isso aqui Vai tá o máximo aqui 6 mil de Gold De 20 unidades mano Cara o cara lucra demais Então ó É Dessas profissões que eu tô Vamos ver aqui o Vamos ver a O armeiro É Deixa eu ver Cadê? Cadê? Ó Vamos ver o do armeiro aqui ó Tem Opa Cadê? Meu Deus Galera Galera porque eu não tenho todas as profissões Eu me confundo as vezes Mas esse daqui ó Este é o Piper Que é o do armeiro né O item exclusivo do armeiro 20 unidades aqui ó Tá custando 18 mil Tá caro hein Caro bastante Bastante mesmo mano hein Cara só que vocês tem que entender Que o armeiro ele tem que comprar Os itens exclusivos também aqui Da outra profissão Pra poder Fazer aqui Tá? Que é o da profissão do minerador Tem que comprar Se eu não me engano parece que é esse mesmo Tá? Ó Tem 94 dele né 94 dele aqui É O do Costureiro Né O primeiro item Costureiro Esse aqui Né O item exclusivo Esse tecido aqui ó 13 mil Também tá valorizado demais Porque lá no servidor Miska Tá 7 mil Tá? Tá valorizado muito Tá bem bacana aqui ó Bem valorizado mesmo Tá? É Aí o segundo Vem aqui ó Do 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 armeiro né O nano Esse plásticozinho aqui ó Tá bem caro aqui mano É bem caro mesmo Olha só quanto é que dá 8 28 mil É caro demais mano A unidade dele aqui 13.608 quadros Só que tem o seguinte pessoal Vocês olham assim Ah eles vão ganhar muito Só que tem Tem que comprar os itens Das outras profissões Por isso que os caras botam esse valor Entendeu? Porque os itens das outras profissões Já são caro E aí o cara precisa ganhar alguma coisa em cima Aí o cara vai lá e aumenta o valor Entendeu? Só que aqui ainda tá valorizado Porque lá no servidor Miska Eles já desvalorizaram Foi muito Tá? Então tem só 14 né Tem também É vamos ver aqui a linha Essa linha aqui que eu falei lá Do Do costureiro né Tá 71 mil aqui Ixi tá bom demais aqui hein Tá ótimo Tá bem valorizado mano Só que lá no servidor Miska Ele tá Ele tá custo 20 Tu compra até por 31 Até por 30 mil tu compra Olha só Tá o dobro aqui véi Ainda tá dando pra ganhar dinheiro aqui então Com armeiro e com Com costureiro também Entendeu? Aí os itens Que são do Aqui é do outro item do armeiro né Também tá em falta Fiberglass também Tá em falta Né? Porque Como é servidor Redwood É um servidor novo né Aí quase não tem né E Tem esse outro aqui também Que tá em falta também Do armeiro né E esse outro do costureiro Que também tá em falta né Em falta aqui mano tá Beleza? É isso aí Então Também temos uns itens aqui do Se eu não me engano Esse item aqui Não, não é aqui não Eu coloquei errado aqui Ó Tem esse item aqui galera Do estufeiro tá Ó Esse Festilizante Ele é muito bom Entendeu? Ele é o melhor que tem É exclusivo aí Do Do Estufeiro Tá É 3.696,20 Dele Não sei como é que faz ele Como é O que precisa pra fazer dele lá Entendeu? Que o Essa profissão é Também é uma profissão Que eu sei pouco dela Aqui são as mochilas Que eu falei lá Do costureiro também Que vocês podem Fazer É Podem pegar também né Deixa eu ver Mais coisas Mais itens exclusivos Vamos usar aqui Amor Esse aqui Que é a mochila Do Do costureiro Também O saco Do costureiro Exclusivo Também Que eu falei pra vocês Que é um pouquinho Rui de vender Quarenta Quarenta mil Aqui Ainda tá valorizado Lá no servidor Mística Eu encontro Até de Trinta e pouco Tá É Mas eu acho Que é porque Aqui eu tô Também Eu tô Na tv Aí é mais caro Também É Vamos ver Aqui Vamos ver Rapaz Cara Que eu tô Querendo Ó Esse aqui São os itens Exclusivos Do Daquele Construtor Né Do construtor Tá Tá aqui Ó Se não me engano É do estufador Né Parece que é Olha Quanto é que é um Desse aqui 23 De gold 16 de gold Ó Tem vários aqui Né Tem vários modelos Aqui Aqui são os peixinhos Né E ó Tem esse outro Exclusivo Aqui também Mano Ó Olha só 24 Tá Ele tem Exclusive Ah Também é o estufeiro Também né O estufeiro É do construtor Não sei Eu me confundo Entre essas duas Profissão aí Tá Olha só Ele também vai fazer Esse item exclusivo Aqui ó Tá Só um É 2.499 Aqui Só um Tá Também tem um Outro item Aqui Ah Esse daqui Tá em falta Esse outro item Aqui também A gente precisa Aí Mas é pra Condutar level Bem alto Também Esse outro Aqui Esse outro Aqui eu não sei Mano Se é item exclusivo Nem tenho Nenhum aqui Pra mim saber Só se a gente Mudar de servidor Aqui Pra gente ver No servidor Miska Tá Então esses itens Aí que são Os itens especiais Que a gente Viu Né Então A profissão Ramp Também Tá em falta Aqui Tá Os itens Do Do coisa Tá Vamos passar Aqui pro servidor Miska Vamos Pra gente Dar uma olhada Lá Como é que 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 tá Em falta Que que não Tá Deixa eu Botar a Continha Aqui Ah Mas aí Eu vou ter que Escolher a profissão Daqui Né Mano Vou ter que Escolher a profissão Logo aqui E aí A gente pode Até passar Pra lá Pra dar Uma olhada Aí Tá bom Então galera Olhando por ali Qual profissão Que eu vou escolher Né A coletor de Ramp Eu sou Eu sou Costureiro Lá na Na minha Outra conta Né Aqui eu Não quero ser Costureiro Aqui Porque eu quero Pegar Né A mãe Aqui De outra Profissão Então Como O coletor De Ramp Aqui Também Tá em falta Né E os itens Estão valorizados Eu vou ser Eu vou ser Coletor de Ramp Aqui Beleza E essa profissão É Onde é essa profissão E essa profissão Aqui Cadê Ó Eu acho Que é essa profissão Aqui que eu tava Querendo falar Pra vocês Aqui constrói Os Coisa O balde Cadê O balde Olha Aqui constrói Aquela cruzinha Aqui também Mano Constrói a cruzinha Olha o balde Aqui Será que Esse balde Aqui Advanced Festilissante Não Esse aqui É o Festilizante Ah Tá aqui O balde Aqui Aquele balde Lá O liquid Pint Também Tem várias Coisas Também Vários itens Exclusivos Aqui Também Tá Vocês podem Também faturar Com essa profissão Também Tem bastante Exclusivo Essas duas Profissões Tem bastante Exclusivo Só que não são Itens Assim Esse item Aqui por exemplo Esse item Aqui é tipo A mochila do Costureiro Não é um item Assim Que é Grande Importância Assim Mas é bem bacana Agora esse item Aqui Vende Esse outro item Aqui também Acho que Faz várias coisas Com esses itens Aqui Tá E o Esse Esse coisa Tem quando tem Evento de plantação Vende muito Também Esse fertilizante Dele Tá Avançado Esse fertilizante Avançado Vende muito Mesmo Cara Muito mesmo Entendeu Seria uma ótima Também A gente pegar Esse daqui Também Tá Mas eu vou Ficar com Coletor de Ramp Porque eu Quero Eu queria Só que eu acho Que nem vou Poder ficar Aqui e agora Por que Que não tá dando Aqui confirmato Certificado É nível 3 Nível 3 Aí tá parecendo Que é pra nível 3 Porque eu tenho Um gold Tem mid gold Tem 1500 De coisa Mas não tá dando Eu acho que é nível 3 Que eu vou poder Ah é mano É nível 3 Então eu não vou Nem poder pegar Aqui agora Vou pegar Vou poder pegar Aqui agora não Tá Então eu tenho Os itens exclusivos Aqui né O coletor de ramp Tá E eu vou pegar O coletor de ramp Mesmo Mas não vai dar Pra me pegar Agora Então vamos Dar uma olhada Nos valores Dos itens Lá na No mapa Ó galera Vou falar uma coisa Pra vocês O vídeo já tá Com 25 minutos Aqui Cara Mas é importante Isso aqui demais Porque Se tu vacilar Na escolha Da tua profissão Meu amigo Tu vai Pra te trocar Tu vai ter que Gastar dinheiro Tá Então É bom que você Assista o vídeo Todo Beleza Pra qualquer Coisa Que eu falar Vai ajudar Na escolha De vocês Aí Tá Dar conta De vocês Pra vocês Não vacilar E não errar Mano Porque errou Vai ter que pagar Dinheiro Então vai ter que Começar uma nova Conta aí Véi Entendeu Fui fazer a Mesma coisa Que eu fiz Fui escolher A profissão De sniper Logo aí Eu quebrei a cara Véi Gastei dinheiro Pra Mudar de profissão Véi Então Isso aí É Foda Tá Tava aqui Na minha cama De boa Vamos ver Bem daqui Vamos ver Aqui da tv Mesmo Aqui De casa Essa tv Você faz Lá Uma fórmula Que tem Lá na Máquina De fórmulas Tá Deixa eu ir Vamos ver Aqui os itens Mano Recursos Pra vocês Verem Como é Que tá Aqui No servidor Miska Tá Os itens Exclusivo Olha Olha só Quanto é que tá Desvalorizadão A diferença Desse servidor Pro outro Pra comprar É bom Mas pra quem É da profissão Aqui é foda Entendeu Muita diferença Aqui Olha só Olha aí Olha só isso Tá em falta Aqui O tronco Aqui Do Apareceu Um aqui Agora 2.286 Mesmo assim Tá desvalorizado Entendeu Apareceu um aqui Agora Mas tá desvalorizado Em vez dos caras Pegar e aproveitar E aumentar Eles não fazem isso Aí Aí perde Né mano Um raciocínio Aí perde Ó Aqui tem Vamos ver se é item Exclusivo Deixa eu ver Deixa eu ver se é item Exclusivo É Isso aqui é Exclusivo Tá Isso aqui é o item Exclusivo Entendeu Do Do Madeireira aí Mano Ó 3.738 Aqui eu achei 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 Barato Achei barato Porque É um item Novo Então achei barato Por causa disso Hein Esse aqui Eu não Esse item aqui Não é exclusivo Também Não É não É não Esse outro aqui Também tá em falta Tá Vamos ver O do minerador Minerador Tem 33 Minerador Tá muito mais valorizado Bem mais valorizado Do que o do Madeireira Aqui ó Tá Ainda vale a pena Ainda aqui ó Vamos ver esse outro Olha aí ó Tá Bem mais valorizado Tem Tem aqui também Ó 3.000 e pouco Esse aqui Vamos ver se é item Exclusivo É exclusivo Entendeu Exclusivo aqui também Do minerador Deixa eu ver se é item Exclusivo também Aqui não tá aparecendo Que não tá Não tem dizendo Que é item Exclusivo não Entendeu Que estranho Estranho Mas acho que Esses itens São esses Exclusivos Véio Mas não sei Por que que não Fala aqui Mas Isso que eu saiba São esses Exclusivos Esses itens Aqui também Eu achei estranho Ali Não Esse aqui não Não Esse aqui Eu sei que não é Agora esses daí Que eu mostrei pra vocês São É o coletor de hemp Vamos ver Ó O junto stem Tá bem desvalorizado Aqui também É o mesmo valor Lá do Do madeireiro Né Esse aqui O Kenneth Best 20 É Ainda tá valorizado Ainda Já porque Eu já cheguei A comprar De 4 mil Tá Mas ainda Tá valorizado Ainda Às vezes Dá uma parada Aqui E os caras Aproveitam Pra subir O valor Dele Tá Do Kenneth Best Só tem 30 Ele aí O Castor Castor 20 Caraca Que merda Foi essa Mano Caiu Foi muito Valor Caraca Era muito caro Mano Ele tá mais barato Do que o Kenneth Best Veio Olha só Caiu muito Valor Mas só tem 26 Tá Só tem 26 Aqui Mano Caramba Sabia que tava Tão barato Assim não Eu acho que Esse aqui Deve ser O outro item Exclusivo Porque não tá Aparecendo aqui Pra gente saber Eu sei Quando eu coloco Pra saber Que isso é Exclusivo Aparece o nome Exclusivo Ali Deixa eu ver Se esse item Não Não é item Exclusivo Esse aqui Não 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 é item Exclusivo Não Não é Não Nenhum Desses itens Aqui Eu acho que Não são itens Exclusivos Não Não tem Não Isso aqui Não tem Agora aqui Vamos ver As coisas Aqui Do O Stelpieper Do Armeiro Olha aí Falei pra vocês 7000 Olha a diferença Desse servidor Pro outro Olha a diferença Aqui Vamos ver Olha só a diferença Aqui 20 6000 Já caiu Diz pra vocês Que era 7 6000 Caiu aqui Mas vende bastante Esse tecido O item exclusivo Do armeiro O plástico Do armeiro 40.000 O 20 Aquele lá Tava muito caro 2.108 Aqui Desvalorizou Foi muito A linha Do costureiro 1151 1.151 1.151 Eita Porra Caiu Pra Poxa Caraca Caiu Muito Mesmo Muito 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 Mesmo Caraca O valor Caiu Demais Então Não adianta Você ter Uma profissão Que Esteja no servidor Que esteja Desvalorizada Entendeu Você precisa Entender isso Quando tem Muita gente Na profissão E as vezes O cara não sabe Valorizar A profissão Chega e coloca Qualquer valor O valor mínimo Logo lá do item Não raciocina Nem as vezes Que ele tem que Comprar Outros itens Exclusivos Pra vender O item dele Aí o cara Acaba sendo um burro Ele acaba ganhando Na venda Na venda Ele ganha 5.000 de gold 10.000 de gold Ele ganha Só mil de gold Entendeu Então Raciocine aí Galera Não quebra o mercado Beleza Aqui é o titânio Né Do Exclusivo Do Do armeiro Tá 90.000 ainda Ainda tá um pouco valorizado Mas ele tava muito mais caro Do que isso Ó E já tá Já começou Apareceu aqui O último item Exclusivo Aqui ó Tá 10 Ó 10 tá dando 52.000 Então Vai tá dando 104.000 aí Vé 20 Tá valorizadão Ainda Aqui Esse daqui E olha Só um Do costureiro Aqui ó Caralho 101.000 Só 10 Isso quer dizer Que 20 É 200 Parceiro Caramba Tá valorizado Pra Puxa Esse daqui Dá pra fazer Qualquer um faz Mas tá valorizado Também ainda Entenderam Olha só Véi É doido Mano Tá caro demais Aquele item Pô Tá dando Pra ganhar dinheiro Foda Mano É pra chegar No nível 13 Pra te pegar Esse Pra te conseguir Fazer esse Esse item Aqui É foda Vou já já Mostrar pra vocês Aqui Ó o Fearback Lies Eu já mostrei Fearback Lies Não sei Também do Costureiro Também 53.000 Ainda tá valorizado Ainda Fearback Lies Ganhei bastante Dinheiro vendendo Esse daqui E esse daqui Nessa conta Aqui mano A linha E esse outro Aqui Mas tava mais Valorizado Entendeu É bom o cara Upar logo A profissão Rápido E pegar O item Rápido Antes que Começa a aparecer Muito Quando tá Assim Falta Porra O cara Ganha muito Dinheiro Mesmo Tipo esse Item Aqui Aí depois Quando tiver Um monte Já que tiver Pegado Aí ele Desvaloriza Ele cai Muito Muito Mesmo Vocês Verem aí A diferença De valor Entendeu Agora vamos Ver aqueles Itens Do Do coletor De ramp Aqui Aliás Do Do Estufeiro Ô mano Não é aqui Eu me confundo Toda vez Na hora De entrar Aqui Funitore Tá Vem aqui Ó Tem os Abajus Aqui Os Abajus O preço São esses Aqui Mesmo Deixa eu ver Olha só Tem aquele outro Lá também Tá Tem esse Aqui 20 23 mil Aqui Tá Esse Esse Outro Aqui Eu acho Que Não é Exclusivo Não Olha Também É Exclusivo Dele Ó Galera Então Tem Bastante Exclusivo Mano Opa Isso aqui É Diferente É Profissão Diferente Não Não É a Mesma Profissão É a Mesma Profissão É Olha É Do Estufeiro Os Dois Esses Caraca Esses Três Caraca Velho Ó Estufeiro Tá bom Também Galera Não sei se Eu não vou Pegar o Estufeiro Lá Do servidor Redwood Eu acho Que eu vou Pegar Esse Estufeiro Mas o Negócio É porque Eu queria A facilidade De coletar O O Ramp E já Colocar Direto No mercado Eu acho Que esses Itens Dependem De que Você tem Que comprar Alguns Outros Itens De outros Para poder Fabricar Ele Certamente Entendeu Se ele Tá Se eles Tomar Assim Imagina Lá Nos outros Servidores No servidor Redwood Esse aqui Tá muito Valorizado Mas não Tá mais Valorizado Do que O do Costureiro Não Viu Porque esse Daqui Eu acho Que é o Último Item Exclusive Que liberou Agora Para Para Os Estufeiro Então Tem Tudo isso Aqui Então Pessoal É isso Aí Deixa Eu ver Agora Aqui Lembrando Que eu Estou Na tv Eu não Estou Na cidade Comercial Vocês Podem Conseguir Mais barato Ainda Na cidade Comercial Com desconto E se tiver O cartão Do desconto Entendeu Comprar O cartão A gente consegue Mais 5% Ainda De desconto Viu Beleza Então Pessoal É isso Aí O vídeo É esse Daí Tá Profissão Qual A melhor Profissão Qual A profissão Que tiver Em falta No seu servidor Que você Procurar No mercado Procure os itens Exclusivos Dessa profissão Veja se está Em falta Veja se está Valorizado Se os jogadores Estão valorizando O item Daquela profissão Ali Para te poder Escolher A tua profissão Beleza Todas Essas profissões São boas Sendo Que quando Não tem Uma grande Demanda De profissionais Naquela área Ali Que os itens Estão em falta Porque está Em falta A profissão É boa Aí vocês vão Pegar essa profissão Entendeu Que vocês vão Se dar bem Aí E vão ficar Rico Rápido 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 Beleza Então mano Espero ter ajudado Vocês Não se esqueça De se inscrever No canal Beleza Deixar o like Compartilhar Os vídeos Vamos chegar Aos 10 mil Inscritos Agora Nós já chegamos A 6 mil Inscritos Vamos chegar Aos 10 mil Inscritos Beleza Pessoal Então galera Na descrição Vai estar Os links Do discord Do canal Onde tem Várias salas Lá Tem salas Para vocês Ouvirem Músicas Lá Do boat De música Para vocês Jogarem Com o parceiro De vocês De vários jogos Lá Também tem Os grupos Do whatsapp Aqui Do life Evita Tá Mano Show de bola Valeu Falou E até O próximo Vídeo